Uma auditoria feita no Senac do Rio de Janeiro questiona a contratação de jornalistas para um evento da entidade em 2016, bancado com dinheiro público. A análise confirma a denúncia do presidente Jair Bolsonaro. O total dos contratos, apenas com palestrantes, chega a quase 2 milhões de reais. Os auditores questionam a vinculação dos temas das palestras de jornalistas e colaboradores da TV Globo e da Globo News com a missão do Senac de promover a educação profissional. E citam como exemplos os palestrantes Merval Pereira, que falou sobre crise política, impeachment e chegada de Michel Temer ao poder. Merval teria recebido 375 mil reais. O ex-comentarista de economia, Samy Dana, teria recebido 284 mil 450 reais e 88 centavos para expor o tema desburocratização e empreendedorismo. Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP, especialista em segurança, 279 mil 650 reais. Para fazer um paralelo entre a realidade de um batalhão e as empresas no cenário comercial. A apresentadora Juliana Morrone, 270 mil, para contar como pequenos empresários de Nova Iorque enfrentaram a recessão americana de 1929 no painel sobre desafios da recessão no comércio. Em outra parte, os auditores do Senac cobram a apresentação dos contratos comprovantes de pagamento e evidências da prestação de serviços dos seguintes jornalistas. Flávia Oliveira, com contrato de 270 mil reais, 108 mil realizados e 162 a realizar. O apresentador Flávio Fachel, 223 mil 950 reais, 134 mil 370 realizados, 89 mil 580 a realizar. E a repórter Lília Teles, 72 mil reais. As informações fazem parte de uma auditoria feita nas despesas do Senac do Rio de Janeiro. Os auditores analisaram todas as informações levantadas em 2016. O Senac do Rio de Janeiro administra recursos públicos. O serviço é financiado pela arrecadação de um percentual sobre a folha de pagamento das empresas do setor do comércio. O assunto foi comentado pelo presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã. Na semana passada, o presidente disse que não daria entrevista se a imprensa não publicasse os recebimentos com as palestras. Eu falei que não ia dar entrevista. Eu não vou dar entrevista. Eu vou falar com vocês. Eu não sei porquê, por coincidência, eu pensava o que mais desce o pau em mim. Não encontra nada de bom na minha pessoa. Eu sou péssimo. E quando eles estavam ganhando dinheiro aqui, não criticavam, para devida justiça, os governos anteriores. Ou seja, colunistas importantes que fazem opinião pública, recebem dinheiro público para desinformar. O presidente afirmou que as palestras foram contratadas sem concorrência. Se uma empresa privada contrata ele para palestrar, seja lá quanto for, ninguém tem nada a ver com isso. Mas o cara vai, Merval Pereira vai no poder público e dá uma facada, uma sangria no poder público com palestras. Ele só tem olhos contra Jair Bolsonaro. A assessoria de imprensa do Senac do Rio informou que contratou para palestras nos eventos Mapa Estratégico do Comércio, profissionais com capacidade de avaliação do cenário econômico nos anos de 2016 e 2017. A assessoria enviou fotos de algumas palestras que, segundo a entidade, comprovam que foram realizadas. Procurada, a assessoria da TV Globo informou que nem a empresa nem os jornalistas vão se pronunciar sobre o assunto. O ex-comentarista de economia Samidana disse que fez palestras também em outras unidades do Senac no Rio de Janeiro e apresentou as notas.